Pô, tá muito alta, tá muito baixa, mas o apelo tá complicado a vida. Meu Deus, essa bisão aqui nem... Pô, essa bisão aqui nem no Sigma salva, rapaziada. No Free Fire é bomba aqui, é mais bomba atômica ainda. Nossa. Que isso, chefão? É você? O chefão vê isso aí e já vai falar que eu tô imitando ele, pô. Vai dar copyright na minha life? Pô, o que aconteceu com o chefão? Verdade, né, tropa? Vocês falam que eu que sumo, mas o chefão também... O chefão some mais. O chefão faz tempo que eu não vejo ele, mano. Pô, o chefão, o último mês que eu vi foi ele dando uns 30 tiros de SVD num cara lá e acertou dois. A última vez que eu vi ele foi aquele momento, mano. Depois, nunca mais eu vi o chefão.